A paz do Senhor, eu sou Angela Gabriel, você está no canal Maranata Maranata e esse é o testemunho da irmã Marilena. A irmã Marilena diz assim, a paz e a graça aos irmãos do canal Maranata Maranata. Eu sou a irmã Marilena e queria falar da experiência do meu cabelo e da minha fé. Eu tive um sonho que me impediu de destruir meu cabelo que eu mantenho natural há tantos anos. Quero dizer também que eu também já fui da Congregação Cristã do Brasil. Minha mãe me levava para lá quando eu era pequena. E o que eu tenho de lembrança de lá até hoje é uma visão nítida na minha mente de uma irmã que eu via sempre na entrada da igreja. Ao chegarmos eu e minha mãe, nós sempre a encontrávamos na porta. Essa irmã era quem nos cumprimentava primeiro. Ela vinha com sorrisos, com mansidão. Era cativante. Ela tinha um cabelo tão comprido, mas tão comprido, que ela o trazia enrolado no braço. E foi isso o que me marcou. Eu ficava olhando, admirada e encantada, mesmo sem saber o que significava exatamente. Por que ela mantinha tanto cabelo assim. Mas aquela irmã foi um exemplo para mim de dedicação à sua congregação, de amor à irmandade, de obediência à sua doutrina, de paciência também. Quando eu lembrava dela, eu me perguntava, por quê? Por que esse sacrifício de manter tanto cabelo? Bom, eu vou falar para vocês o que eu acho, pela fé que eu tenho e pelo sonho que eu tive. Porque eu li comentários aqui, condenando até a irmã Ângela, por postar alguns testemunhos das irmãs da Congregação Cristã do Brasil. Pessoas acusando as irmãs da congregação, dizendo que elas não têm visões. Elas deliram, exageram. E eu, apesar de não ser mais da Congregação Cristã do Brasil, ainda prefiro o respeito e a consideração. As irmãs da congregação são como todas nós de outras igrejas. Lá, nós encontramos irmãs convertidas. Encontramos irmãs que ainda não são convertidas. Irmãs que abraçam, que acolhem. Outras que não. Precisam crescer na graça. Tem também as que fofocam. Mas em toda igreja, irmãos, tem isso. Ou existe uma igreja perfeita. Nós estamos todos no caminho. É assim que eu vejo. Deus é que conhece o nosso interior e nos julga. Até onde eu sei, todo ajuntamento de crentes tem problemas. E todos nós lutamos contra o pecado. Muita gente critica a Congregação Cristã do Brasil. Mas não sabe nada sobre essa igreja. A Congregação Cristã do Brasil está aqui desde 1910. Tem tradição. Tem doutrina. Tem costumes, dogmas. Enfim. Tudo que qualquer instituição religiosa tem direito a ter. E ninguém é obrigado a congregar lá. Deus é que chama as pessoas, que toca as pessoas, que tem que se congregar lá, a chegar até ali. E em todas essas coisas, irmãos, todas essas ordenanças, os irmãos ali procuram ser fiéis e obedientes. Pelo menos os que são obedientes. Procuram obedecer aqueles que Deus tem colocado ali para guiar, orientar a Assembleia dos Santos. E obediência, irmãos, é algo que é louvável, porque é agradável diante de Deus. Deus se agrada de obediência. Vamos lembrar também que o contrário de obediência é rebeldia. E que os rebeldes serão lançados no lago de fogo. Eu compreendi que as irmãs que amam os seus cabelos e preservam o seu cumprimento, ou seja, que mantêm o seu cabelo longo, estão tendo uma atitude louvável. Porque faz parte da dedicação delas à tradição da igreja onde Deus as colocou. Isso, irmãos, é ser grato, é ser fiel a Deus. Elas estão obedecendo a doutrina, estão cuidando de algo que Deus lhe deu com amor. Elas também estão mantendo a diferença entre homem e mulher. Num mundo onde, olhando, já não se sabe mais quem é quem. Lembremos, irmãs, que o nosso cabelo é parte de nós. Que Deus graciosamente nos deu para nos conferir mais graça, mais beleza. E nós devemos cuidar dele e mantê-lo. O nosso cabelo também é sinal de honra, não esqueçam. Quando nós somos obedientes, claro. Então vamos respeitar a visão, a fé, a doutrina, se vocês quiserem chamar assim, das nossas irmãs da Congregação Cristã do Brasil. Se vocês quiserem viver a fé em Deus de outra forma, que assim seja, é entre você e Deus. Mas que isso não se ponha como parede de separação e de contenda entre nós. Na igreja primitiva havia cristãos gentios, cristãos judaizantes e cristãos helenistas. E mesmo assim, eles procuravam viver em paz. O ponto em comum entre eles, o que trazia a comunhão, o que os unia, era o amor em Cristo. Que seja assim também entre nós. Porque hoje eu não sou mais da Congregação Cristã do Brasil, mas sou da Assembleia de Deus. E vejam só o que aconteceu comigo. Agora eu vou narrar o sonho que Deus me deu pra vocês. Há mais ou menos dois anos atrás, nesse mesmo período festivo do ano, período de Natal e de Ano Novo, me veio a vontade de inovar, de mudar, de ficar mais bela. De realizar um desejo que eu tinha, que era alisar o meu cabelo. Porque o meu cabelo, irmãos, ele sempre foi comprido, mas ele é ondulado. Chega ao ponto de cachear. E eu tinha um objetivo. Vocês lembram da anciã? Pois bem, eu nunca esqueci aquela anciã. E no meu íntimo, eu tomei pra mim a meta de chegar àquele ponto. Ou seja, deixar o meu cabelo crescer tanto, ficar tão comprido, a ponto de eu precisar enrolar no meu braço. Ou seja, eu queria me tornar uma verdadeira Rapunzel. Mas aí eu pensava, se meu cabelo estiver liso, ele cresce mais rápido. E vai ser mais fácil pra manter. E como o meu plano era pra ajudar o meu cabelo a crescer e não pra cortar, eu achei que o meu propósito era nobre. E que qualquer coisa que eu precisasse lançar a mão pra isso, seria justificável. E mais, Deus estaria aprovando esse projeto. Apoiando, confirmando e assinando embaixo. Então, pensando assim, muito iludida, fui ao shopping. Me informei com as vendedoras e comprei um alisante adequado para o meu cabelo. E depois voltei pra casa. Cheguei em casa no final da tarde. Eu tive que pegar meu filho na escola, fazer o jantar, me preparar pra receber o meu esposo. Porque eu sempre, irmãs, gostei de receber o meu esposo quando ele chegava do trabalho, muito bem arrumada e cheirosa. Nunca deixei as coisas fora de lugar. Então, mesmo com toda a ansiedade, eu resolvi que alisaria o meu cabelo só no outro dia. E assim, eu faria uma surpresa para ele quando ele chegasse. Mas, naquela noite, e naquela noite, irmãos, em nenhuma outra noite, mas naquela noite, eu sonhei um sonho. E eu quero frisar isso aqui porque foi justo naquela noite. E me digam se vocês acham que foi coincidência, se foi coisa da minha cabeça ou se foi Deus. Porque eu não estava impressionada com nada. Eu tinha certeza que Deus estava me aprovando naquele negócio. Mas olha só o meu sonho. Eu sonhei que chegava na igreja e era festa. Era o último culto do ano. Os irmãos arrumados com seus melhores trajes. A igreja linda, arrumada, enfeitada. As irmãs também, todas arrumadas, de salto, vestidos de festa e cabelos todos alisados. Quando, de repente, começou um burburinho. Um cochichado. E eu ouvi que estavam esperando uma convidada especial. Mas que só as mulheres da igreja poderiam recebê-la e olhar para ela. Os homens não poderiam olhar para essa nossa convidada. Então, de repente, os homens não estavam mais lá. E dali a pouco, chegou a nossa convidada especial. E era, irmãos, uma mulher linda. Uma mulher branca, muito branca. De quase dois metros de altura. Os cabelos dela eram negros, longos, abaixo dos quadris. E o vestido era vermelho, muito justo, muito colado ao corpo. E ela usava uma capa preta por cima do vestido. Eu olhei para aquilo e comecei a me tremer toda. Eu pensava, meu Deus, é um demônio. Mas, ela era muito simpática, muito atraente, muito envolvente, muito sorridente. As irmãs a receberam muito bem. Como se ela fosse uma rainha. E a levaram ao altar para sentar na cadeira principal do púlpito. E eu pensando, meu Deus, essas irmãs não estão vendo que isso é um demônio? Estão todas cegas? Mas, nesse momento, aquele demônio, que já havia sentado na cadeira principal do púlpito da igreja, ordenou que todos se prostrassem diante dela. E foi aí que Deus me disse, você está vendo isso porque ainda não é súdita dela. Você não está cega. Você sabe quem ela é. Vá lá e expulse. E eu, de repente, recebi uma autoridade do céu. Estendi a minha mão de lá mesmo de onde eu estava, de longe. E dizia, Eu te conheço, Satanás. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Medusa, serva de Jezabel. Irmãs, eu nem sei de onde me veio aquilo. Nem o que isso significava. Mas foi isso que eu falei. Na mesma hora, aquele demônio se transformou. De repente, saíram de dentro da cabeça dela várias cobras e ela se transformou numa verdadeira medusa. Um monte de cobras surgiu da cabeça dela. E aquele demônio depois se tornou uma cobra com muitas cabeças e saiu se arrastando pelo chão. Agora, o pior não foi isso. As irmãs, quando viram aquilo, começaram a se coçar, a pular e a gritar. E quando eu olhei melhor, eu vi aranhas, baratas e tapurus gigantes andando pelos cabelos e pela cabeça das irmãs. Era um desespero. As irmãs gritavam pulando, tentando tirar aqueles bichos do cabelo, mas eles não saíam. Pelo contrário, apareciam mais. Os tapurus começaram a devorar a carne delas. Eu via uma das irmãs sem olho porque o tapuru tinha devorado. Outra irmã gritava, me dá uma tesoura, me dá uma tesoura para eu tirar esse cabelo de mim. O demônio, irmãs, sumia. Mas as irmãs continuavam lá, gritando. De joelhos, arrependidas. Irmãs, era um clamor tão grande. Elas diziam, socorro, Jesus, me perdoa. Eu não sabia. Eu sei que de igreja aquilo se transformava mais no inferno. E nesse desespero, irmãs, foi que eu acordei. Eu juro para vocês que eu acordei nervosa. Eu corri no banheiro, peguei o saco onde eu havia escondido o produto alisante, abri e joguei aquele creme todo no vaso, para garantir que no dia seguinte eu não me esqueceria daquele sonho, não voltaria atrás e não tentaria alisar o meu cabelo. Eu dei um fim naquilo. Irmãos, eu entendi que Deus odeia o engano, a mentira, e que Ele quer a verdade, a autenticidade. O meu cabelo é ondulado? É, mas é meu. É a minha verdade. Se Ele dá trabalho, eu vou ter trabalho, mas não vou botar uma mistura de produtos químicos e contaminar e matar a estrutura verdadeira daquilo que Deus me deu para cuidar. O diabo oferece armas de engano e de mentira para nós, para facilitar a nossa vida. É assim que eu vejo, mas eu não vou aceitar, para não me tornar servo de Jezabel. Não vou me curvar a ela. E é isso que eu queria falar para vocês. Essa foi a minha experiência. E que cada um julgue e decida por si. Afinal de contas, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Uma coisa eu te aconselho. Tome cuidado com quem você faz aliança. A quem você está entregando seu corpo, sua vida e sua alma. Você serve a quem? Então não sirva pela metade. Sirva 100% de corpo, alma e espírito. E que Deus tenha misericórdia de ti e de nós. Fica com Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL